Milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do mundo este sábado contra o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos para a criação da maior zona de comércio livre do mundo. A próxima ronda de negociações terá lugar na segunda-feira em Nova Iorque. Em Viena, 6 mil pessoas saíram à rua, segundo a polícia, mais de 22 mil em toda a Áustria. Na Alemanha, onde é particularmente forte a oposição ao acordo, registaram-se mais de 200 protestos com Munique, a reunir o maior número de manifestantes, ultrapassando os 20 mil. Para os governos que promovem o acordo, este vai relançar a economia, mas os opositores apontam o dedo aos malefícios. Viemos dizer que não concordamos com isto, já chega tudo o que tem sido feito aqui na Alemanha com os transgénicos. Em Bruxelas, mais de 2 mil pessoas quiseram protestar contra o acordo, sublinhando preocupações quanto à transparência e rejeitando um cenário que venha a diminuir o poder dos governos nacionais e locais. As partes envolvidas nas negociações evocam a exigência de confidencialidade para responder às acusações de pouca transparência. Uma explicação que não satisfaz os opositores do acordo de comércio livre. Em Elcínquia, onde um milhar de manifestantes saiu à rua, um cavalo de Troia simbolizou o sentimento de que, longe dos olhos dos cidadãos, esteja a ser, de facto, negociada uma ameaça aos direitos e liberdades.